Tem gente que acha que o mais importante para um candidato é o dinheiro, é o poder, as pessoas que o cercam, mas não. O que o candidato tem de mais valioso é ele mesmo. Aquilo que ele defende, aquilo que ele acredita, aquilo que ele combate, a sua trajetória. E é com isso que se constrói posicionamento e narrativas que vão te ajudar no fim a trazer pessoas para apoiá-lo ou até mesmo dinheiro para a sua campanha. Por isso, não adianta nada você saber o que o eleitor quer se você não sabe mostrar aquilo que você é. O ponto de partida de todo o trabalho do marketing político está no candidato. Por mais que você comece por uma pesquisa, pesquisando cenários, anseios dos eleitores, aquilo que eles querem, os principais problemas da cidade, etc. que é algo que é muito importante e indispensável, o candidato é o ponto de partida. Se você não se conhece, se você não sabe aquilo que você tem de bom e aquilo que você tem de ruim, aquilo que você deve mostrar e aquilo que você deve omitir, você não pode começar a sua campanha. Até porque, por mais que você pegue e fale assim, não, eu vou pegar e vou fazer a campanha do jeito que o público quer, vou montar um personagem do jeito que o público quer, que os eleitores querem, aquilo acaba não convencendo. O ideal é que você pegue aquilo que você tem de melhor e que possa, de alguma forma, ir de encontro com aquilo que os eleitores querem. Então, um bom início de trabalho, se você quer começar a sua campanha, é se conhecer, é você delimitar aquilo que você tem de forte e aquilo que você tem de fraco. Aquilo que você tem de características positivas, de trabalhos positivos, de marcas positivas, do que você já fez na vida e aquilo que você já fez de ruim. E, principalmente, e essencialmente, os projetos, as ideias, o que você pensa de bom, o que você pensa de legal e que dê para encaixar, de alguma forma, nos anseios, nos desejos dos eleitores. A partir do momento que você se define, que você se entende, que você se encontra como candidato e você coloca isso num papel, você consegue, de alguma forma, delimitar quem é você como candidato e o que você pode apresentar para o seu eleitor, você pode começar a trabalhar o seu marketing político e você pode começar a dar os seus primeiros passos para vencer a eleição. definir, por exemplo, se você vai ser um candidato ideológico que vai trabalhar, ah, você é um candidato conservador de direita, você é um candidato progressista de esquerda e tal, o que eu preciso defender para alcançar esse público, para que esse público ache que eu sou o melhor naquele campo ideológico? Ou se você vai ser um candidato regional, por exemplo, um candidato de bairro, se você vai fazer algo para o seu bairro, o que o seu bairro precisa, o que seu bairro tem de problema, o que você já conquistou para o seu bairro, ou se você vai ser um candidato de classe, um candidato, ah, eu sou um candidato pastor, eu sou religioso, então vou apresentar pautas de valores, vou apresentar pautas de defesa da liberdade religiosa, pautas de defesa da igreja, ou se você é um candidato de classe de alguma classe profissional, então sou professor, então o que eu vou apresentar para os professores, quais são as medidas que eu posso fazer ou propor, ou o que eu já fiz na minha trajetória, voltado para os professores, para a educação, para a valorização dos servidores públicos, então é muito importante, antes de tudo, você sentar e definir, então eu espero que, antes da próxima aula, você já tenha feito isso, você já tenha definido quem é você, o que você tem de bom, e o que tem de ruim, o que você tem de forte, e o que você tem de fraco, o que você já fez, e o que você quer fazer, para o seu público, ou para quem você quer atingir como eleitor, Muito obrigado por você continuar comigo aqui nessa caminhada, a gente vai aprofundar ainda mais, para que você tenha um marketing corajoso, que faz políticos vitoriosos, então tchau!